Fala família Elias, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, né? Estamos aqui hoje pra fazer mais um vídeo pra vocês, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério E dessa vez, galera, a gente tá aqui com um carro muito diferente Um carro que eu nunca andei, nunca andei Vai ser o primeiro rolê no carro, a primeira experiência que eu vou ter aí Andando nesse carro aqui, né? Sempre tive curiosidade de andar, dar um rolê, ver como é que o carro é, ver como é que não é Então, galera, hoje a gente vai dar um rolê nesse carro aqui Porque, véi, é muito da hora esse carro, muito gostoso de andar Então, véi, todo mundo fala bem do carro Todo mundo fala, véi, é muito gostoso de tocar, muito gostoso de andar O carro tem feeling Então, véi, vamos dar um rolê nesse carro pra ver se é tudo isso mesmo que a galera fala Já vamos aproveitar, fazer um testezinho de 0 a 100 É, dar uma esticadinha com o carro, né, véi Hoje a gente tá aqui num lugar muito tranquilo, muito sossegado, né, galera Pistinha privada da galera aqui de Campo Grande E aí, a gente vai poder acelerar à vontade, galera O carro que eu tô falando é um Sandero RS Isso mesmo, galera, um Sandero RS 2.0 de 150 cavalos Carro muito da hora Esse carro aqui, pra quem não conhece, galera, é do Camargo, galera Isso mesmo, Camargo Racing, né Quem quiser aí, eu vou deixar o link do canal dele Dá um salve aí, Camargo Olha lá, o Camarguinho lá Hã? Olha o carro aí Meu Deus do céu Olha quem que chegou aí, ó Quer tomar um cor ou não? Ah, pergunta pro Camargo lá depois o que que deu ali E aí, Camargo? Então, galera, ó, chegou o Luan Petrohead aí também Vamos dar um rolê nesse carro aqui, ver como é que o carro é, né Testar o carro aí Aí, bora lá agora, vamos acelerar o carro aí Ver o 0 a 100, ver como é que vai ser E o vídeo funciona assim, galera São três puxadas, né Eu vou dar três puxadas com o carro E depois o Camargo vai pôr a minha câmera aí na cabeça E vai dar três puxadas também Vamos ver como que que vai rolar aí Se eu vou conseguir pegar a tocada do Sandero Eu já vi que é um carro aí É muito diferente do Aster, galera Muito diferente mesmo A relação de marchas ali e tal Mas vamos acelerar e ver o que que vai dar Bora lá então, galera Testar o Sandero RS aí 0 a 100 do carro Bem diferente aí a tocada do Sandero e do Astra Vamos fazer uma puxadinha teste aqui Pra gente ver Como é que funciona a tocadinha do carro, né, velho Bacana, bacana Mais ou menos, devagarzinho eu vou pegando a tocada, galera E o legal é que ele apita na hora de mandar a marcha Porque daí é a melhor hora do carro pra receber a marcha, entendeu? Então é muito massa esse apitinho que ele dá aí Muito da hora, velho Bora lá, galera, vamos ver Qual que é o 0 a 100 do carro Deixa eu resetar aqui o drag Reset aí, pronto Parece que o bicho não falou E aí, Lulu Parece que ele não falou 8-1, Lulu 8-1 Aí Boa, boa 8-1, muito massa Você já baixou até o meu tempo que eu tinha feito de 8-3 nele Sério? Na época nós tava com um aqui com 28, 30 graus Não sei se hoje o fato Ah, não, é Frio e outro Já tava com o negócio do catalisador Não, não, não O carro não tava original ainda É, com certeza Agora tá sem catalisador Inclusive eu não fiz ainda o 0 a 100 Tá sendo exclusividade no canal Ó, aí sim Na época que eu falei assim Mano, eu vou trocar a bomba Que ela tava com problema Aham Trocar a vela Que ele queimou vela E tirar o catalisador Boa Depois eu vou fazer o novo 0 a 100 Mas já que você tá fazendo Então vamos deixar no seu canal Aí, ó Boa, boa Valeu Olha aí, galera Ó Se inscreva lá no canal do Camargo, galera O Camargo sempre com os conteúdos muito top também Muito da hora o canal dele E deu esse privilégio pra nós aí De testar o 0 a 100 No nosso canal Muito bacana, galera Muito bacana Depois ele vai dar umas puxadas aí também Deixa o pessoal fazer uma pergunta pra ele Ô, Camargo Qual o giro que é o melhor pra sair? Qual o giro que você sai? 3,5, 3 Tem que testar nessa casa 3,5 Então beleza, então Tá Vem Que ronco da hora que esse carro tem, véi Ó Pipocando, guri Da hora demais Já tô falando guri, véi Fiquei um dia já aqui Já tô falando guri Imagina A hora que Eu fui embora, né Que eu vou ficar uma semana aí, galera Uma semana Vocês imagina Vamos ver Dá um reset Como sempre Bora lá 3,5 então, hein Errei, galera Errei 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 a mandada Quase arranquei o câmbio aqui Do Quase arranquei o câmbio do Camargo Fora Ele deve ter chutado E tá chorando lá Errei Ô Ele dá 100 por hora de terceira? Eu acho que ele dá Não lembro, acho que dá Por quê? Ah, porque eu tô mandando quarto, não sei se precisa mandar quarto Às vezes dá pra deixar mais a terceira 8, 9, Lulu Agora, nossa, eu mandei a segunda errada ali Tô com medo de mandar mesmo, velho Carro que não é da gente, né, galera A gente tem que tomar todo o cuidado possível, né, velho Eu não quero estragar o carro de ninguém, então Tem que tomar cuidado, pô Véi, que câmbio delicioso pra brincar aí nos 200 metros Pra brincar Véi, isso aqui num track, velho Sem zoeira, deve ser perfeição, velho O carro tem uma pegada muito diferente, velho Muito diferente Véi, fiquei com medo agora, hein De mandar Puxa vida Mandar e não entrar e zoar, entendeu? Então provavelmente Meu 0 a 100 vai ficar zoado Ai, ai, ai Vamos ver Resetado Deixa eu ver Vamos ver o que deu agora É, agora foi melhorzinho do que a 8.2 Terceira puxada do Luciano Bora lá, agora você? Agora eu Desliga ele que eu vou ter que trocar Ah, vai ter na sua câmera, verdade Ah tá, você achou Bora lá agora galera, agora o dono Vamos ver se o dono vai fazer alguma coisa Diferente Rapaz, como que é a pegada aqui, Lulu? Calma aí Esse tá retinho aí Na verdade o boné tem que ficar um pouquinho torto pra cá Pra onde? Pra cá, assim? Assim? Show Então, vamos lá Não, agora não, gurizada Vamos lá, gurizada Vamos ver o que a gente vai fazer do nosso Sandero Vamos ver se nós vamos conseguir fazer um tempo bacana Eu tinha feito no meu canal já O zero a 100 desse carro Porém, quem me acompanha aqui no canal do Luciano Viu que eu passei por uns problemas com o carro Tive que trocar bomba de combustível Acabei tendo que tirar até o catalisador do carro Que eu achei que o problema também tava sendo um catalisador Troquei vela, né? Que a vela que tava nele era um zirídio Chegou até queimar as velas De tanta falta que o carro tava trabalhando por conta da bomba ruim E o meu melhor tinha sido o 8.3 nesse carro Vamos ver o que a gente vai conseguir virar hoje Já pensou? Record no canal do Luciano Silveira Aí sim, Lulu Show de bola, vamos lá Vamos lá 8.1 Mesmo tempo que o Luciano tinha feito Primeira puxada minha, 8.1 Top, mano Já fiquei contente porque eu já vi que o meu carro melhorou, mano Tipo, troquei bomba, né? Como eu falei Troquei vela E tirei o catalisador O carro já saiu de 8.3 Pra 8.1, mano Da hora Show de bola Já tô contente com o meu carinho, mano E o Lulu Parabéns, Lulu Ó, porque é a minha primeira tocada Tipo, eu sou o dono do carro, né, mano? Tô andando com o carro todo dia Então, não é que é obrigação Mas, pô, a gente já tem mais artimanha do carro Do que o Luciano que tá pegando o carro agora Primeira puxada, 8.1 E o Lulu também fez 8.1 nesse carro aqui Show de bola, Luciano Parabéns Tocada sua 100% aí no Sandero RS, mano Vamos lá Show, reset aqui Show Show Mais uma De 8.1 8.1 de novo Será que ela não vai cravar um 8.0 hoje, mano? Vamos lá, Camargo Vamos cravar um 8.0, cara 8.0 hoje vai ser da hora, hein? Lembrando que nós estamos A... Cadê? Ah, aqui não mostra É, tem que entrar no outro Noutra parte do aplicativo Nós estamos a 660 metros De altitude aí do Do nível do mar Né? Lulu, tomara que esteja gravando Né? Deixa eu virar ela aqui Então é isso Pra não ficar meio torta Show Bora lá 7.9, mano Eita porra, guri Cê tá doido, mano Três puxadas Top Que é três puxadas de cada um, né? Que da hora, mano Entramos na casa do 7.9 No canal do Luciano Silveira, hein? Nem no meu não tinha feito ainda, velho Da hora Show de bola Vou encostar aqui Que top, mano Rapaz Bati meu recorde no seu canal, hein, Luciano? 7.9 7.9 Saiu da casa dos oito Saiu da casa dos oito Nossa, que louco Show de bola Tá calor, hein? É, calorzíssimo Não, mas, cara Foi da hora isso aqui Tipo, eu ia fazer o 0 a 100 do carro No meu canal, né? Falei, mano Depois de tudo ter trocado e tal Vou fazer um 0 a 100 pra ver o que vai melhorar Mas, enfim Já que foi feito no canal do Luciano Show de bola, Luciano Parabéns aí Muito massa Muito massa Obrigado aí Valeu, valeu Pela parceria aí Tomei sua câmera Tamo junto Véi, muito massa aí, galera É, é, é Poder soltar esse vídeo aí, né? Pro Camargo Igual ele falou, galera Ele trocou com as coisas do carro, né? E fez, é... Eliminou o catalisador Trocou velas É... Quer mais? Ó, eliminei o catalisador Troquei vela E troquei a bomba de combustível Que tava dando problema Bomba de combustível É, galera Então, tipo assim O carro tá lisinho, galera Tá lisinho Então, véi Muito top aí Saiu da casa dos 8 segundos Sander RS Tá andando bem demais, véi Bem demais E também A gente fez Um vídeo Do 0 a 100 do Astra Lá no canal do Camargo, né, véi? Não sei se vai ser postado Acho que vamos postar junto, né? É, vamos postar junto É, vamos postar junto Então, galera Ó, no dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui Corre lá no canal do Camargo E vê também o 0 a 100 do Astra Que, véi Surpreendeu, né? Surpreendeu Surpreendeu O Astrinho Eu achei que não ia fazer esse tempo, não Tamo junto Um abraço, beijada Então, é nóis Galera, ó Se inscreva aí no canal aí embaixo, né? Deixa o likeão pra gente Não perca os conteúdos Então, ative o sininho Porque tem vídeo todo dia aqui no canal, né, galera? Eu sei que vocês não querem perder os conteúdos Então, ative o sininho Soca no like E comenta, galera Comenta o que vocês acharam do Sander RS Muito top o carro, beleza? Tamo junto Nunca foi sorte Sempre foi Deus E é nóis Tchau